Vamos lá no seguinte, eu vou na eliminação. Primeiro que eu ia dizer é o seguinte, todos estão de parabéns, todos são vitoriosos, porque ninguém estudou pra isso, teve cara e coragem de vir aqui encarar. Você que vem encarar o balaio não é fácil, encarar ao vivo. Então todos vocês estão de parabéns, são campeões. Vamos pra todos aqui, porque realmente... Então, e mais um detalhe, não é uma vaga pra ganhar um mega salário, não. É pra ser voluntário no programa ainda, quer dizer, pra entregar pra pessoa. Ninguém tá pensando assim, né? Nossa, vai lá, vai lá, vai lá. Não, é pra trabalhar correndo de Deus, quer dizer, começa a voltar, depois é a vitória de Deus pertença. Então todos, tenho orgulho de todos vocês, se sintam vitoriosos, todos, todos mesmo. Vamos começar aqui então, com as mulheres. Vamos falar primeiro, quem fez menos ponto. E aí na medida que eu tô falando, já pode ir saindo, os outros vão se juntando aí. Bom, quem fez menos ponto hoje? De 168 pontos. Não deu pra você, querida. Cândida, não deu. Palmas aí pra Cândida. Obrigado, Cândida. Vai com Deus. Cândida que tem um excelente potencial, mas acho que hoje ela fica um pouco nervosa. Mas é uma figuraça, muito talentosa mesmo. Agora, os homens aqui, vamos lá. Com 150 pontos. Ficou em quarto lugar. Não deu pra você, Alexandre Cazuza. Valeu, velho. Não deu mais. Valeu. E com 177 pontos em quarto lugar das mulheres. Não deu mais pra você, Gilse Lenin. E o Silene. Oi, gente. Olha esse aqui, viu? Isso, como é que eu falei? O Silene não deu. Palmas pra o Silene. O Silene Silva. Não deu pra ela. Meu Deus. Aí vai ficando mais nervosa, hein? Ah, meu Deus. Muito nervosa. Graça na boca. E aí, meu filho? Nossa, Deus. E o homo, tá? E aí? Vai ter vontade de tomar um café, né? Ah, então, meu Deus. Esse é o Pablo, né? Vamos ver aqui, então. Em terceiro lugar. Mas se eu falar o terceiro lugar do homens aqui, já entreguei que ficaram os dois, né? Então, e também a mesma coisa das meninas, né? Aí eu vou falar um ganhador, então. Quem foi o primeiro lugar dos homens aqui, então, com 207 pontos. Já está garantida a vaga aqui para ele. Cris do Morro! Parabéns, hein, Cris. Parabéns. Obrigado. Bom demais. Bom demais nessa nova carreira. Esquecendo tudo que está lá fora. E o que aconteceu. Contamos com muita ajuda também da igreja. Os irmãos. Para que o homem velho seja enterrado. Desde que me deixe. Palmas e preguiços do Morro. Obrigado, velho. Recebendo as gravações. Essas longas estão na vida. Obrigado. Parabéns aí. Bom. Quem ficou em primeiro lugar das mulheres aqui, foi quem fez mais pontos de todo mundo. Você viu quem? 220 pontos. Garantiu aqui. Elisa Araújo! Já está garantida aí, Elisa. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Bom. Eu falo primeiro o resultado dos homens e das mulheres aqui. Os homens primeiro. É. Com 187 pontos, quem continua, quem vai participar junto com o Cristo Morro nessas aventuras aí, é você. Babo Nela! Parabéns, Rômulo. Deus abençoe, velho. Até a próxima. Obrigado. Pablo, Pablo, tente-se aí, velho. Tente-se aí. Agradecer a minha família, minha esposa, minha princesinha aqui, a Débora, que me apoiou aqui o tempo todo. Obrigado aos jurados, a todos que estão de parabéns mesmo, né? E convidar todo mundo. Vai, boa. Até mais a boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora entre vocês, e aí? E aí? Deixa eu ver a diferença de ponto que teve aqui, ó. Deixa eu ver. Uma fez 220, outra 213. Foi bem próximo, assim. Foi bem... É, foi bem próximo. Deixa eu ver aqui. 220, outra 23. Mas quem ficou em primeiro lugar foi você. Elisa Araújo! De novo aqui. Que desgrava é essa? O que é esse primeiro lugar? Ah, é? Dois vezes. Calma. Calma. Estou nervoso aqui, desculpa. Hoje eu já fiz o programa de manhã, estou fazendo tudo aqui agora. Fiz a sexta fase, cantava, mas falta quebrar. É mesmo. É o segundo lugar. Então a diferença foi. Ah, deu a diferença, estou aqui. Uma 180, outra 213. Quem ficou em segundo lugar foi você... Andréia! Muito bem, Letinha, obrigado. Parabéns, parabéns. Valeu. Não se dediquei. Bom, nem sei o que eu tenho de dizer.